E aí, voltou gente? Pessoal que tá em casa aí Vocês chegaram a ouvir aí tudo do Senna ou não? Não, falou na hora que eu levantei Era sobre o que a gente tava... Era sobre Marília Mendonça Não, eu tô sendo, acho que a gente tinha terminado Era sobre Marília Mendonça Ah, foi na hora que você levantou? É, foi na hora que eu levantei Vamos voltar na da Marília Mendonça, vai Foi naquela parte lá que eu tava falando que... Ah, parou quando falava da viúva do Senna Até aqui o pessoal quer cortar A viúva do Senna foi a Galisteu A Adriana Galisteu não foi a Xuxa É, é isso Aí nós entramos, a sua pergunta era sobre Marília Mendonça Cada caso é um caso Ela teve também uma comoção muito grande Teve só a comoção, mas não teve o endeusamento E o heroísmo do Ayrton Senna Ela não tinha nem tido tempo pra isso Então no caso dela, a gente era fã dela No caso do Ayrton Senna, ele ocupou o lugar de salvador Nós não tínhamos um salvador Ele representava esse herói Que vence tudo, que nada, nada, não teme nada Isso, ele tinha esse papel de herói Sim, eu tô falando, mas na visão do povo, né? Ah, sim Não, isso, isso, mas é o herói nosso Então foi isso, são casos bem diferentes Marília Mendonça E você considera a Ayrton Senna como herói, hein? Eu era muito pequeno, né, mano? Mas pelas histórias Como ídolo Pelas histórias que eu ouço A gente não perdia nenhum do mundo Eu mesmo fui responsável pela quebra de um carro do Alan Proxa Por que você que ficou torcendo? Eu quebrei Jogo Mandinga Foi, cara Eu lembro uma vez que o Senna pra ganhar o campeonato Ele precisava ganhar o Corrida E o Proxa não tinha que pontuar E aí, o que aconteceu? O Alan Proxa foi pros box Pra fazer as trocas lá E aí ficou eu e meu pai assim, ó Quebra, 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 quebra Aí foi 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos Quebrou Até que o carro do cara não voltou Quebrou e ele foi campeão? E aí o Senna terminou a corrida Gente, o pessoal tem que valorizar o Rafael aqui Tem que valorizar o Rafael Eu quero esse corte O único, um dos únicos títulos brasileiros aí na Fórmula 1 Quem nos deu não foi a Elton Senna, não Não, foi eu Foi o Rafael E aqui, ó, de figuinha, assim, ó Quebra, quebra Eu que dei o carro de Alan Proxa pro Senna ser campeão Eu sabotei o carro do Alan Proxa É Mal Parabéns, Rafael Você faz parte da história Obrigado, pessoal Obrigado Se a gente fosse fechando Rubinho Felipe Massa Esses caras aí É, é isso aí YOU & 금 E E E E E Legenda por Sônia Ruberti